O presidente José Carlos Malta Marques recebeu uma comissão de advogadas da OAB para discutir a participação feminina no judiciário alagoano como por exemplo uma maior presença na lista tríplice que escolhe o representante da ordem para compor a corte alagoana É importante pensar na diversidade de gênero como uma forma de fato de haver representatividade e de possibilitar, sobretudo, uma maior participação das mulheres neste espaço tão importante socialmente que é o Tribunal de Justiça que inclusive, historicamente, só teve três mulheres e atualmente apenas uma única desembargadora O presidente do TJ afirmou que este é um tema que realmente merece muita atenção e que como grande maioria no judiciário, as mulheres deveriam ocupar muito mais espaços A presença das mulheres em todos os rames de atuação é sempre enriquecedora E no caso das composições dos tribunais, isso tem se observado inclusive nos outros tribunais dos estados já uma tendência a se admitir, a se mesclar, a se, digamos assim, a tornar mais leve o ambiente dos tribunais com as presenças das mulheres E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí